Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, inicie aí a nossa fala nessa tarde de hoje, trazendo aqui à tona um assunto que vem preocupando todo mundo, toda Divinópolis e principalmente aquelas pessoas, senhor presidente, que fizeram, que prestaram e fizeram o processo seletivo lá da UPA. Então, muita preocupação gerada em torno disso aí, tudo, e ontem a gente participou lá no Conselho Municipal de Saúde, uma reunião onde contou com representantes da empresa Atração RH, contou também com um corpo técnico que foi formado pela Prefeitura, uma comissão que foi formada pela Prefeitura, para acompanhar todo o desdobramento desse processo seletivo, contou também com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, membros do Conselho, e eu tive o prazer de participar dessa reunião e quero falar aqui para a população. Todo mundo preocupado, senhor presidente, muita gente preocupada em relação que prestou o processo seletivo, fez o processo seletivo e a mensagem que veio agora durante a semana é que ia ser divulgado os nomes que passaram nessa segunda-feira. E devido a um ofício que foi enviado da Prefeitura, da comissão, para a empresa, para a IBRAP e também para a empresa Atração RH, fez com que congelasse, com que não desse continuidade e divulgasse esses nomes que passaram no processo seletivo lá da empresa. A gente fica muito preocupado, a gente ficou muito preocupado, quis participar dessa reunião e ver qual que era o verdadeiro motivo. Senhor presidente, eu, muito atento à reunião de ontem, perguntei para o conselho, para a comissão, na verdade, o porquê desse ofício. E eles me falaram que foi devido às reclamações que estavam acontecendo por injustiça ou por outro fato, ou por algo que estava acontecendo. Senhor presidente, só para me continuar, para me concentrar, porque o assunto é meio delicado. Então, e aí a gente muito preocupado, senhor presidente, em relação ao porquê não teve o desdobramento, o porquê que os nomes não foram divulgados nessa segunda-feira, devido às reclamações que estavam acontecendo. Então, a gente fez questão de participar dessa reunião e lá, senhor presidente, confesso que saí com duas pulgas na orelha. Entrei com uma e saí com duas. Porque, segundo a própria comissão, feita pela prefeitura, era que denúncias estavam acontecendo de possíveis irregularidades no processo seletivo. Mas lá, foi-me constatado que apenas uma denúncia foi feita. Uma denúncia, e essa denúncia foi feita através de um telefone anônimo. Então, ao ponto que eu queria chegar, vamos explicar para a população. Está acontecendo um processo seletivo dentro da UPA, para poder contratar profissional, porque a saúde, diferente do que o prefeito e o secretário Alan falam, está um caos aqui em Divinópolis, mas aí o processo seletivo, que ia estar divulgando os aprovados na segunda-feira agora, ele teve que ser congelado. Porque teve uma ligação lá na prefeitura, falando que haveria irregularidade. E aí, mandou um ofício para poder, para a empresa e também para a IBRAP, para poder adiantar o nome dos aprovados. A prefeitura, então, queria saber de forma antecipada quem são os nomes que foram aprovados. E aí, a IBRAP, mais a empresa, a atração RH, decidiu falar o seguinte, aqui, vamos parar, vamos parar por aqui, vamos tirar as dúvidas que tiver que tirar, porque a gente quer um processo lícito e limpo. Aqui ninguém quer nada de ultrapassar, nada. Só que a prefeitura, até então, a não ser essa ligação, não teve prova nenhuma, nada de errado que condene o processo que está sendo feito para poder contratar o pessoal lá para a UPA, para poder trabalhar e dar seguimento. Então, senhor presidente, ontem eu fiz questão de participar dessa reunião, mas sair com essas duas pulgas na orelha. e ver que tudo aquilo que foi criado, que estava tendo irregularidade, que ficou claro, que até então, a única coisa que houve foi uma ligação de uma pessoa anônimo para a prefeitura, para poder falar que estava tendo privilégio ou algum tipo de vantagem para alguém que está concorrendo uma vaga lá na UPA. Eu quero dizer o seguinte, população, para quem fez o processo seletivo, para quem não fez, é minha obrigação, ficar de olho. Não só minha, como dos outros 16. A gente tem que acompanhar de forma transparente, mas temos que acompanhar de perto. Se houve irregularidade, que coisa que ficou claro lá, que até então não houve, se houve algum tipo de benefício para A ou B, tem que ser apurado. Mas quero aqui adiantar para toda a população que até então não houve nada. Que é isso aqui, eu estou fazendo aqui o desdobramento da reunião de ontem, e o que for acontecendo, quais os próximos passos, a gente vai estar passando aqui para a população de vilão. Senhor presidente, para dar continuidade aqui, eu quero aqui falar do Alain, o secretário de Saúde. Porque na última terça-feira... Oi? É, a mentira é o forte do Alain. Na terça-feira, eu estive aqui nessa tribuna e fiz um questionamento ao secretário, que falou o seguinte, olha, para quem está esperando aí na zona rural, vamos esperar até junho, porque junho tem médico, mas agora eu não tenho médico para poder colocar lá. E o Alain, ele teve a cara de pau de ir para a imprensa, porque aqui, senhor presidente, é secretário achando que é vereador, secretário achando que é o prefeito, é secretário achando que é o governador, e esse, o Alain, ele acha que ele é ator de novela, porque só pode ser um grande ator. E aí, ele foi lá para o Bom Dia Divinópolis, lá, qual tem o maior respeito lá, e falou que eu não sou técnico para poder falar, realmente eu não sou técnico, não. Não sou técnico da saúde. Embora a minha esposa é, eu sou político. Mas eu estou aqui para absorver as demandas da população, ver aonde está acontecendo os problemas, e te informar que você é o técnico, você é o profissional, você é o secretário, você ganha quase 15 mil por mês, você não está fazendo favor para ninguém, para poder resolver o problema da saúde. E aí, ele me chamou de politiqueiro, de uma forma indireta, falou que, aonde que estão as provas, que lá não está em médico, que a saúde está ruim, que isso, aquilo outro. Aí eu queria mostrar, olha aqui, esse aqui é um vídeo, mas eu vou pôr o áudio aqui, porque, olha. Aí, gente, olha, absurdo, olha, um tanto de gente aí, ó, de jejum de 12 horas, e até agora, não chegaram para tirar a sangue. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma pouca vergonha. Isso aqui, gente, é um desabafo, tá? Mas tem mais. Se eu for ficar aqui mostrando, senhor presidente, eu vou ficar aqui um grande tempo, mas tem mais, aqui, ó. Bom dia, Flaviano, meu nome é Conceição, eu queria falar aí sobre essa fala do secretário de saúde, né, que ele fala que, o servidor, ele não pode falar para o paciente fazer o exame por conta própria, devido à questão de demora. eu quero dizer o seguinte, tem que ter transparência, porque, às vezes, a gente espera seis meses, oito meses por um exame, e não tem nenhum retorno, não tem nenhuma informação, e, às vezes, isso aqui, isso aqui tem mais, viu, gente? Se eu ficar aqui mostrando, eu vou ficar aqui até oito horas da noite, e não vai dar. O que é que eu queria falar para vocês? Para vocês, não, para o secretário. Secretário, você tem que ter muita responsabilidade na pasta que só assume. Só assume aqui em Divinópolis, uma das pastas mais importantes, talvez a mais importante, que é a da saúde. E você é cobrado, porque essa é a minha função. Agora, quando você vai para lá e fala que eu tenho que saber da parte técnica, quem tem que saber da técnica é você. Eu sei, é que o povo está sofrendo nos postos de saúde. Tá, aqui, ó, eu queria perguntar para você, se eu tiver mentindo, porque ele me chamou de mentiroso. Só que mentiroso é ele. Eu queria perguntar para você o seguinte, você conhece alguém que precisa de um medicamento, ou você mesmo precisa de um medicamento, quando você vai na farmacinha, tem? Não tem. Você precisa de uma fralda geriátrica, quando você vai lá buscar, tem? Não tem. Você precisa de um médico, especialista, quando você vai lá, se você não for para a UPA, e sobrecarregar a UPA, e demorar, porque demora, é muita gente esperando, tem? Não tem. Então, eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo mentiroso, ou você que além de mentiroso, é demagogo. Sabe? Aqui eu não entendo. Os vereadores aqui, Alain, se eu passar aqui uma lista, pedindo sua demissão, se tirar uns dois para o chassaco do Gleits, porque não vai assinar que é por causa do Gleits, aqui você tem no mínimo 15 assinaturas, pedindo sua demissão. E aí, é porque o quê? Você é antiparto? Não. É porque você é ruim de serviço. Sabe? E aí, eu queria entender qual divinópolis nós estamos vivendo. Porque eu, a divinópolis que eu estou vivendo, é essa aqui que eu acabei de te mostrar. E você tem a cara lavada de ir lá no Bom Dia Divinópolis e falar que a saúde não está tão ruim assim, que grandes avanços vêm acontecendo, que tem médico para todo lado, não tem fila. Isso aqui que eu estou te mostrando é de quê, Alain? É de onde? Então, fica o questionamento, eu sou obrigado a te perguntar. E não fica com raiva de mim, não. E nem leva para o pessoal. Aqui, diferente do seu, eu não quero ser ator. Eu quero pegar os problemas da comunidade, de divinópolis, e te mostrar para você resolver. Porque além de você ter um excelente salário, você é o que administra a pasta. Você tem diversos funcionários aí para poder fazer a saúde funcionar. E é isso que eu venho te cobrar, e eu estou na minha obrigação e na minha função. Então, você não pode ficar com raivinha de mim e nem falar que eu não sou técnico. Não sou técnico. Sou político, sou representante da população e tenho que te levar essas demandas para o senhor. Sr. Presidente, outro assunto que eu queria aqui falar aqui, falar de coisa boa, é que começou ali os calçamentos, eu tive lá semana passada, lá na região do bairro Jardim das Mansões. Todos os 16 vereadores aqui, acompanham aí a nossa luta, que eu, quando assumi o mandato, corri atrás de deputado, corri atrás de um dinheiro que estava parado, na época era o Cleitinho ainda, para poder desembarassar a verba que estava parada do calçamento. E começou uma luta nossa, uma luta que eu fiz questão de abraçar. Quero dizer, gente, que vereador não faz obra, mas vereador faz o que eu fiz, corre atrás, mostra, o dinheiro está parado, vão pôr para funcionar, e acompanha e fiscaliza, que é o que eu venho fazendo com muito orgulho. Então, as obras lá do bairro Jardim das Mansões começou e eu fico muito feliz por isso. Obrigado, Sr. Presidente. São essas minhas palavras da tarde de hoje. Obrigado, vereador Flávio Marra, pela sua participação nesta tarde, dando continuidade à fala dos vereadores.